Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar, pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor foi muito longe, foi com a chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ela vá contar, que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho Diz a ela, não me deixa triste assim Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar, pra aliviar a minha dor O ritmo dos pinos ao cair no chão, só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão, por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Diga a ela pra não me deixar Triste assim Triste assim Triste assim Teste assim Teste assim Obrigado.